Próximo som chama A Vida É Minha É 84 Tantos medos eu calei Nesse mundo que não é só meu Me diz aonde estou Novos dias vão chegar Mas lembranças tem que vão mostrar O que estou em mim O que estou em mim Quando eu acordar Quero que esse medo vá embora Para nunca mais voltar Voltar a ser Aquilo que eu era Antes de você aparecer E arrancar Todo o amor que eu tinha Deixar em paz Pois a vida é minha Pois a vida é minha É 84 É 84 Tantos medos eu calei Nesse mundo que não é só meu Me diz aonde estou Novos dias vão chegar Umas lembranças tem que vão mostrar O que estou em mim O que estou em mim Quando eu acordar Quero que esse medo vá embora Para nunca mais voltar Voltar a ser Aquilo que eu era Antes de você aparecer Me arrancar Me arrancar Todo o amor que eu tinha Deixar em paz Pois a vida é minha E agora eu acordar Quero que esse medo vá embora Para nunca mais voltar Voltar a ser Aquilo que eu era Antes de você aparecer Me arrancar Todo o amor que eu tinha Deixar em paz Pois a vida é minha 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 Eu tentei voar bem longe, bem longe